Você tem batata doce em casa, Ana? Vou te ensinar algo muito especial pra você fazer na sua dieta, minha amiga. A gente vai colocar assim, ó. Fechar. Aqui ela tá umendecida, é uma vasilha com água. A gente trata de passar por toda a batata. Vamos levar ao micro-ondas e cozinhar lá por 8 minutos. Bruxinha, você vai saber que sua batata tá bom quando você espeta e ela fica assim, ó. E aí só puxar a cascinha. Aqui, pessoal, já tá tudo certinho. 200 gramas de leite condensado fake. Duas colheres de sopa de... É a manteiga ghee. Você não conhece ainda a receita de leite condensado fake? Você vai digitar no YouTube. Leite condensado fake Alex Granig. 50 gramas de coco ralado desidratado. Dois ovos. Uma colher de sobremesa de fermento químico para bolos. Corlinha aqui, já coloquei um azeite, né? Agora, e deixar lá por mais ou menos uns 40 minutos. Tá prontinho, pessoal. Olha que lindeza. Um pedação, Ana, porque... Fantástica. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.